Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que nos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, canal Batidores da Mecânica 4x4 Seu canal de caminhonetes do YouTube moçada Somos uma oficina voltada a manutenção das brutas, das brutais Caminhonetes 4x4, a diesel, flex, gasolina, movida a ozônio e a energia nuclear moçada, não importa Esses carros mais exóticos nós temos o Menino Chidez Pra bixer com eles, beleza? Moçada, vocês se lembram, o que é que eu apoio a BDM aqui, ó Eu tô na frente aqui, nesse espaço aqui atrás Não tinha um elevador? Um elevador aqui dos antiguinhos, como a gente chama, não tinha? Tinha, você lembra, né? Muitas revisões foram gravadas aqui e tudo Cadê o elevador? Cadê? Vamos dar uma olhada, moçada Olha ele no chão aí, moçada A gente aproveitou esse período aí de quarentena Pra dar aquela afiada no machado, moçada Aqui na oficina, moçada, eu sempre falo pra eles Pessoal, a gente tem a capacidade aqui de montar câmbio, de montar motor, de montar suspensão Colocar corredentado no ponto, de balancear uma roda, alinhar o carro A gente não vai conseguir revisar um elevador como esse? Porque, como eu já falei pra vocês, moçada O ser humano, ele fragmenta muitas coisas O que é fragmentar as coisas, moçada? É, o cara fala assim, eu mexo com mecânica industrial ou desse equipamento Aí você pensa que ele tem algum tipo de experiência, alguma coisa E quando você vai ver, não tem essa experiência toda Não tem Já chamei um cara pra fazer o serviço aqui Ele estragou o elevador Esse mesmo aqui, ó Esse mesmo elevador Chamei um dito cara que fazia Ele quebrou a polia Quebrou essa polia de alumínio aí, ó Essas duas polias de alumínio, moçada Vão em cima Pera lá Vamos falar do elevador primeiro E aí Eu falei, vamos fazer nós mesmos O que a gente fez ontem Segunda-feira Tiramos fora os desmontamos aqui os elevadores Olha a sujeira que fica embaixo, moçada Olha a sujeira que fica embaixo da base do elevador Esse elevador, o sistema dele aqui na calha É de graxa Aqueles outros novos ali Aqueles dois, esses novos É óleo Óleo novento Aqui é graxa Podia ter feito um vídeo já desde o começo, né? Vocês verem a graxa que estava aqui Mas tudo bem A gente tirou o excesso de graxa Tirou o excesso de graxa do elevador Tirou fora Desmontou as duas colunas Pra desmontar a coluna, moçada Primeiro você Desliga lá no disjuntor a parte elétrica Do elevador Desligou a parte elétrica Aí você solta o cabo dele Cabo aqui, ó Você solta o cabo Solta o cabo Depois de soltar o cabo Você desliga a conexão entre os dois motores Que é esse cabo aqui, ó Esse cabo Esse cabo Passa por baixo E levanta até aqui E liga o outro motor na outra coluna Você desliga tudo Aí sim, quando fizer esse desligamento elétrico Você passa pra parte mecânica dele Solta a torre Cinco parafusos aqui na torre Um Um Dois Três Quatro Cinco Cinco parafusos na torre Deita um elevador Deita uma torre Vem pra outra Deita outra Ah, tem que soltar a corrente embaixo, tá? Embaixo, moçada Aqui embaixo Essa canaleta Passa uma corrente Que movimenta as duas torres ao mesmo tempo Entendeu? E ela deve estar no lavador de peça Muito bem A gente desmotor Tá aqui Esse motor, moçada Fala desse motor agora Tá vendo que ele é bagual de tropa Cinco cavalos Pois é Esse Esse elevador tinha motor de três cavalos Aí eu fui Se ele deu problema num motor E eu tenho a filosofia da seguinte maneira Pra que você vai gastar dinheiro Com a coisa que tá aí Sei lá Seis anos trabalhando Vai trocar metade do Do reparo A outra metade fica velha Então Comprei um motor novo Aí no caso Tem que comprar o par, né? Motor novo aqui Aí comprei de cinco cerveja Um motor novo aqui E um motor novo aqui Colocar o motor Essa polia aqui Você tem que mandar refurar ela Porque não O eixo é diferente Tem uma chaveta Com os dois motores Depois Depois que eu coloquei os dois motores novos, moçada Aí o motor ficou O elevador Ficou bom um tempão Quando foi agora Eu falei Ah, tá na hora de desmontar ele esse ano Assim que chegar os elevadores novos dos outros A gente vai desmontar Esse elevador Assim que deu a primeira brechinha aqui Partimos pra revisão Você desmonta a tampa em cima Olha só Essa polia, moçada Essa polia Fica em cima do fuso Essa polia de alumínio aqui Fica em cima deste fuso Esse fuso aqui, ó Fica ali em cima Ela pega no motor E no fuso O motor roda as duas Cada fuso tem seu motor, né Roda pela correia E aí faz o elevador subir e descer Olha aqui, moçada Tá vendo aqui no fundo? Tá vendo o nylon aí no fundo da correia? Aí, ó Branquinho Pois é Correia já tava nos últimos também O que é que a gente tá fazendo agora, né? Limpamos o almocedor bem limpo O almocedor não, moçada O elevador Foi limpo, bem limpo o elevador Tirou toda a graxa velha A famosa querosene A daquele talento Querosene Desmontou o elevador E estamos trocando os rolamentos, moçada Olha o rolamento novo aqui Graxa azul Você já sabe, né? Nosso protocolo Graxa azul Até no rolamento do elevador, moçada Tem um rolamento aqui no pé do fuso E tem um rolamento lá em cima Será colocado os dois Os dois Rolamentos Pra esse Nesse elevador Aqui Tá sujo aí Tá sujo aí do almoçado Deixa eu mostrar pra vocês Como que fica dentro Com o tempo de uso Tá vendo? A sujeira Essa é a graxa que a gente vai passando Durante os anos Fica assim, ó Olha o fuso aí Olha o fuso aí Aqui tá o cubo Vamos dizer assim Acha do rolamento, é vendo? Um dos rolamentos Vai aqui em cima Então, moçada Revisão Dos elevadores E essa base aqui, moçada Vamos tirar ela fora Assim que deu a vaga agora Tá todo mundo trabalhando Tirar ela fora Lavar E vamos ver se Reforçar alguns pontos E fixar ela normalmente no chão E vamos aproveitar Que tirou o elevador daqui Pra dar aquela lavada no piso E dar uma mão de tinta epóxi Aqui nessa Nesse box aqui, ó Beleza, moçada? Então, moçada Aqui eu sempre digo assim, ó Afiar o machado Também é trabalhar Entendeu? Temos que afiar o machado Esse é o nosso machado O elevador é o nosso machado Eu lembro de uma história Que um Um senhor Um lenhador Experiente E um lenhador novato O novato Todo preparado Com aquele ânimo Aquela disposição Da juventude Desarfiou O lenhador Experiente Pra ver quem rachava mais linha Durante um dia Aí o experiente falou assim Eu topo Aí os dois começaram O lenhador naquele ritmo Cadenciado O lenhador Uma jovem Pegou o machado E Mandando bala Mandando bala Mandando bala Mandando bala Aí o lenhador experiente Parava um pouco Afiava o machado Tomava uma água E continuava E o experiente Não parou Nem pra tomar água O experiente não O novato No final do dia Foram ver as duas pilhas De lenha A pilha do lenhador experiente Era um pouco maior Do que a pilha Do novato Por que? Justamente por isso Aquela experiência Afiar o machado O machado afiado Do lenhador experiente Cortava muito Cortava muito mais rápido E melhor Do que o machado Mesmo com a força Do novato Ao machado cego Não teve uma produção Tão alta assim Então Moral da história É preciso afiar O machado Beleza moçado? Então vamos acompanhar aí A Águia Automecânica Industrial Agora Revisão de elevadores Por essa você não esperava Fala a verdade aí Por essa você não esperava não Na segunda parte do vídeo Vocês verão Quem é o mecânico Quem é o mecânico? Fala aí nos comentários Para o vídeo E dá uma pausa aí Escreve nos comentários Quem você acha Que é o mecânico Que está fazendo serviço aqui Vamos ver se vai descobrir Aí moçada Do BDM Elevador Revisão Brutal Eu vou mostrar para vocês No começo do vídeo Já desmontamos Certo? Os elevadores E eu percebi Moçada A gente percebeu Que ele estava dando Uma Travada Uns barulhos Um comportamento estranho Desmonta para ver Olha aí moçada A importância Da revisão As roldanas Desgastadas Todas moçada Todas desgastadas Aí E agora Neto Quem poderá Nos defender Não moçada Aqui é só mandar fazer Isso aqui moçada É um material Chamado Tecnew Ele vem em bloco Cilíndrico Você compra ele por quilo Aí você tira o tamanho Que você precisa E leva no torno Mandar tornear Ó Então você vive de torno Simples moçada Vive de torno Simples ó Tem uma canaleta De lubrificação Aqui no meio Do eixo Tá vendo ó Aqui ó No meu dedo De indicador Aqui balançando Ó Indicador não Esse aí é o anelar Né O dedo mal criado Aqui ó Do dedo mal criado Aqui tá vendo Tá vendo O dedo mal criado Aqui Olha lá Um canal De lubrificação Ali dentro Um acabamento De desbarte Aqui Mais um acabamento De desbarte De um lado Do outro lado Aqui na viva É uma peça De torno simples Já fui lá Mandei Medir aqui Viu o tanto Que eu precisar Mandei comprar Já mandei pro torno Uma de amostra Pra fazer Oito moçada Vou precisar Oito roldana Dessa aí Trocar todos Os elevadores Beleza moçada Então aí moçada Elevador Revisão Brutal Quem diria Né Tá vendo Aí ó Donos de oficina Façam isso Nos seus elevadores Periodicamente Desmonta eles E troca tudo Soldando Arrolamento Engraxa Beleza Então bora lá Então Arrolamento 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 Vamos lá. 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 Olha. Ele é flexível. Está vendo? Está vendo? Então é sujeira com borrachamento com tudo. E aqui estão as duas colunas moçada. As duas colunas recebendo um talento do... Moçada, esses dois aqui, ó. Esses dois não. Esse elevador aqui está todo estrunchado no cantinho aqui. Sabe por quê? Ele é o primeiro elevador da Águia Automecânica. Eu comprei ele em 2002 numa ligação a cobrar e com 10 cheques predatados de 327 cada cheque. Eu vou... Eu vou... Se esse vídeo não ficar muito longo, eu vou contar a história desse elevador para vocês verem, moçada. A história também da compra desse elevador também é coisa de Deus, moçada. Coisa de Deus. Eu acho que eu já contei essa história já num vídeo. Se eu não me engano, é aquele vídeo da Automec, moçada. Esse vídeo aqui, ó. Mas eu vou contar de novo. Beleza? Mas tá aqui. Deixa... Tá muito feio esse canto aqui. Vamos limpar tudo aqui. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Elevador revisão brutal, moçada. Brutal, brutal, brutal. Bora lá. Moçada do BDM. Você sabe quem é o mecânico do elevador? Você sabe? Hã? Ele mesmo. Menino Chinês. Abraço aí, Ailton. Revisão brutal dos elevadores, moçada. Dá uma olhada aí nas peças novas que chegaram. Olha aí as roldanas novas. Menino Chinês. Aqui ele, moçada. O mecânico industrial, a Sananili. E aqui, moçada. Essa roldana vai bem na lateral aqui, ó. Tá vendo, ó. Montado com graxa. Certo aqui. Lá dentro já tá a outra nova lá dentro, ó. Tá lá no fundo ainda, ó. Olha lá. Engraxou a coluna. Tudo graxa azul, engraxado. Rolamento novo, trocado. Olha que beleza. Esse é o menino chinês, moçada. Que beleza, né? Moçada, você é dona de mecânica aí. Qual que foi a última vez que você revisou seus elevadores? Ó a peça nova, moçada. Que eu mandei fazer, ó. De nylon. Tá vendo? Circunferência. Precisa. Ó que beleza. Na mesma medida, levei uma velha pra fazer a medida. Então, esse aqui, ó. Tecneel o nome disso aqui, moçada. Novinho. Roldando as novas. Rolamentos novos. Correias novas. Desmotou. Engraxou. Fazer uma dessa, moçada. Cada cinco anos. Não precisa mais do que isso, não. Nem menos. Que é o caso desse elevador aqui. Como comentei, troquei os motores já. Esse elevador tá com... Nove anos de uso. Troquei o motor no meio do caminho. E a segunda... Vê se estamos revisando ele. Beleza, moçada? Na primeira que a gente revisou, moçada. Essas rondanas tava boa. Não tava... Não desgastou, não. Agora, nessa segunda, tava desgastada. Então, agora, montou... Outro detalhe importante, ó. Tô vendo esse bico de engraxadeira aí. Engraxar ele. É engraxar. Já monta com graxa. Ali. Certinho e bonitinho. Beleza, moçada? Então, isso aí. Elevadores. Revisão. Brutal. Fala a verdade. Conheça, vocês não esperavam, né? Essas, vocês não contavam, né? Música E aí Moçada do BDM. Elevadores Revisão Brutal. Eu quero só ver a atitude de vocês quando chegar esse vídeo pronto aí, moçada. O que vocês vão falar? Hã? Elevador. Aqui, ó. Revisão Brutal no elevador, moçada. Temos que fazer, moçada. Temos que fazer. Beleza? Então, é isso aí. Pronto agora aí. As roldanas prontas prontas. Essa coluna aqui já tá montada 100%. Essa aqui. Aquela lá tá na reta final dela. Essa aqui já tá pronta. Já vai. Quando ela tiver pronta, aquela aqui já pode ir. E aí, ficar de pé. E montar ela. Beleza? Esse aqui, acho que já conto a história dele, né? Moçada. Ou não? Se não, eu vou recapitular. Esse elevador. É a história. Eu comprei esse elevador. O primeiro elevador da oficina. Esse elevador aí, ó. Foi o primeiro elevador da oficina. Eu contei a história da compra deles lá no vídeo da Automec do ano passado. Eu contei uma história bem interessante da compra desse elevador aqui, moçada. É o primeiro. Esse aí não vem, eu não dou, eu não troco. Quebrou, moçada. Ele quebrou, desativou. Então, tá aí. Eu vou limpar ele certinho. Colocar num canto aqui da oficina. E vou colocar lá. Elevador da Águia comprado com cheque predatado. Uma ligação a cobrar. Primeiro elevador da Águia Automecânica. Beleza? Agora esse aqui, ó. Já tá montado. Olha o tanto de estopo que sujou, moçada. Pra limpar por dentro a graxa. Ali, ó. Motor no lugar. Correia nova. Aqui dá falta colocar a correia. Montar a torre. Enfim. Mas essa torre aqui tá pronta, moçada. Beleza? Bora lá, então. Vocês nunca imaginaram uma revisão brutal de elevador, não é mesmo? Moçada do BDA 4x4. Revisão brutal do elevador. Pronta, moçada. Netão, mas por que ele tá deitado ainda, Netão? Moçada, porque eu vendi ele. Exatamente, moçada. Vendi o elevador. O que acontece, moçada? Ele tava nesse ponto aqui da oficina, certo? Eu tava bem aqui, ó. Tava nesse lugar aí, ó. Só que eu preciso desse espaço. Pra fazer... Pra fazer reparos no chão. Entendeu? Precisa de espaço. Ó, ali é um undercard da oficina. A Magdalena vai balancear. Então eu preciso desse espaço aqui, moçada. A gente tem que pintar o piso. O que que eu imaginei? Ele tá revisadinho agora. Certo? Por que vocês acompanharam o serviço. Rolamentos novos. Polias. Motor. Os motores são novos. Avisas de trocados. Eu vendi ele. Com um parceiro nosso. E aí, vou colocar... Vou abrir esse espaço aqui, ó. Vamos dar um talento nesse canto da oficina. Se preciso for, aí a gente vai ver um outro espaço. Vou colocar, talvez... A gente colocar um elevador pantográfico. Ou um elevador de levantar o carro só pelo meio. É um serviço mais rápido. Vou precisar em alguma coisa. Mas esse elevador aqui, eu vendi ele. E se eu for comprar, vou deixar todos no padrão Hidromar. Vou colocar todos no padrão Hidromar. De... Pra ficar tudo igualzinho também. Então, na verdade, foi vendido. Tá ali a base do elevador. Também prontinha. Reformadinha. Revisada. Calafetada. Tudo certinho. Serviço Top Gun. Então, beleza. Essas duas torres aqui, sujona assim, moçada, empoeirada aí, é do primeiro elevador da oficina. Eu vou colocar de pé, em algum lugar aí, pra enfeitar a oficina, beleza? No momento, vai ficar aqui nesse canto. Combinado? Então é isso, moçada. O elevador tá pronto. A gente vai encerrar esse vídeo. Certo? Gostou, moçada? Dessas... E com essa vocês não contavam. Vocês contavam com essa? Você esperava essa, moçada? Revisão brutal de elevador. Hã? Quando a gente começou a fazer, eu peguei e falei assim, não. Vamos... Vamos... Vou fazer um vídeo pra mostrar pro pessoal do canal. Vai ser um vídeo de domingo de manhã. Entendeu? Revisando o tal de elevador. Vou ficar do meio de manhã. Esse, moçada, também é um vídeo de transição, né? Eu comecei ele falando BDM. E agora, encerrei falando BDA. Beleza? É isso aí. Então, moçada, o que eu vou fazer? Eu vou deixar... Se eu for comprar mais um elevador novo, vai ser aqui no padrão hidromar, ó. Esse padrão aí, ó. Dos elevadores. Você precisa de mais um. Mas eu acredito que não vai precisar. Até porque, como eu falei pra vocês, tá vindo muita caminete de inscrito. E precisa de espaço na oficina pra deixar o carro esperando uma peça. Enfim. Então, às vezes, é que nem a da revitalização. Ficou esperando uma peça alguns dias. Então, nós vamos fazer o quê? Vendi ele. Vendi aquele elevador. Se preciso for, eu compro um novo. Se não, deixa eu me afastar ali, que o pessoal tá trabalhando ali. Se preciso for, eu compro um novo. Se não, a gente vai só inventar uma outra forma. Vou liberar esse espaço aqui pra ver como é que fica. Tranquilo, moçada? Olha o garboso, moçada. Olha o garboso. Vou fazer uma revisão no garboso de troca de óleo de câmbio, moçada. Câmbio automático dele. Vocês querem ver esse vídeo? Certamente que sim. Então, beleza. Então, mais um vídeo de transição. Eu começo falando BDM. Termino falando BDA. Então, não se esqueçam de saber que nós mudamos o nome do canal, moçada. É BDA. Beleza? BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Combinado? Revisão brutal de elevador. Top, hein? Moçada, e assim, antes de encerrarmos, que nós estamos falando do BDA, o seu canal classe A, a mensagem das gêmeas. Gente, o campeonato está bombando. Tem mais de 10 mil inscritos. Então, não se esquece de dar o seu like, inscrever no canal, tocar no sininho. Beijo até o nosso. Tchau! Tchau! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Aí, moçada! Moçada, não. Aqui é registro interno da empresa. Dia 27 do 7 de 2020. O elevador nosso está sendo... O nosso amigo Juarez da Dissol comprou ele, moçada. Então, vai ser... Estamos carregando aqui o elevador, moçada. É isso aí, moçada da Águia Automecânica. Vamos liberar esse espaço aqui agora. Depois a gente vai ver se vai precisar comprar um outro elevador, um outro tipo de elevador. É isso aí. Tá precisando comprar aqueles elevadores que levantam o carro pela barriga, sabe qual que é? Aqueles que levantam baixinho assim, só pra tirar pneu, freio, as coisas. Aí, ó, elevador, carregando na Devintona. O Juarez também tem uma Devintona Style, hein, Juarez? Essa aí é charmosa, hein, Juarez? É isso aí. Registro dos eventos da Águia Automecânica. Hoje, se fosse hoje, a gente deveria ter registrado mais... Deve ter contratado um historiador pra fazer esses registros de eventos aqui na Águia Automecânica, moçada. Façam isso nas suas empresas, na sua vida também, na família. Registre os momentos. Tira uma foto, faz um vídeo. Esse vídeo hoje em dia, moçada, a gente tem aqui na mão. Uma central de televisão, eu diria. Foto e vídeo. Só sacar o celular e fazer. Então façam isso. Imagina esse vídeo aqui, daqui uns 10 anos eu mostrei esse vídeo. Olha aqui o vídeo da... Carregando o elevador. Um dos problemas, moçada, que quem grava é que não aparece. Então tá, vamos lá. Aí eu vou olhar esse vídeo aqui e falar, olha, essa época aí, a gente tinha começado patrocínio com a Repsol. Hoje nós somos, daqui 10 anos eu imagino, nós somos representantes autorizados. Vem de Repsol e tudo mais. Olha aí, coisa. Beleza? É isso aí, ó. Então, moçada, vai levar agora as duas colunas. Depois o... A base e os braços. É isso aí, moçada. Então, vendido o elevador para o nosso companheiro Juarez, alemão da de sol.